Tem casa moderna, tem casa contemporânea, tem casa monumental e tem casa que tem escala de família. Aquelas que você entra e já imagina o cheiro do bolo assando no forno. É o caso dessa aqui, no Jardim da Saúde. Vamos lá dentro conhecer? Essa casa é uma daquelas clássicas. Você chega no nível da rua, tem um jardinzinho te esperando, a entrada da garagem. A garagem, aliás, cabe em três carros. E você chega aqui na sala de estar e jantar, muito bem colocadinha. De novo, aquela coisa que você espera de uma casa, chão de madeira, as janelas abertas, o verde lá fora. Tem muita ventilação aqui, é muito gostoso. Aqui em cima tem um mezanino gigantesco, dá para fazer um monte de coisa. Está configurado como um quarto dormitório, uma quarta suíte. Tem um espaço de dormir, um closet e um banheiro. O que mais você pode fazer lá, aí fica na sua imaginação. Logo desse lado de cá, tem um lavabo perfeitamente colocado, entre a cozinha e a sala de estar. E tem até um pequeno armário aqui para poder dar um apoio. Nesse pedaço, a grande circulação que se organiza com o resto da casa. Logo aqui, está a cozinha. Se você é da cozinha aberta, está perfeito para colocar tudo isso aqui junto e fazer um grande espaço integrado. Descendo a escada, tem uma lavanderia com mais um quarto de apoio. Subiu a escada, vamos até o mezanino. Passando para cá, a gente vai para a área íntima. Essa é uma daquelas casas organizadas em fundamentalmente um único nível. Todo o seu dia a dia está por aqui. Vamos até os quartos. Na área íntima, a gente tem três suítes. Duas delas com closet, banheiros sempre muito bons em termos de tamanho, naturalmente ventilados. A suíte principal, a maior delas, tem esse deck gostoso, voltado para o quintal. Com essa mangueira centenária praticamente entrando dentro da sua casa. E não acabou, gente. Tem mais um pedaço de casa antes da gente chegar no quintal. Na parte de baixo da casa, logo depois da lavanderia, o que já foi um grande salão, hoje está configurado como um pequeno apartamento. Uma sala, uma cozinha, um quarto, um banheiro. Ligado, inclusive, com o jardim de inverno interno, o que é maravilhoso. O que você pode fazer com esse espaço fica a seu critério e a cargo da sua imaginação. Tudo isso está conectado com esse jardim, esse grande quintal aqui embaixo. E aqui atrás, no cantinho verde, a árvore maravilhosa. É um espaço delicioso para você trazer os seus sonhos. É uma verdadeira paz esse quintal, debaixo dessa mangueira centenária. Se você se encantou por essa casa e quer conhecer, entre em contato com a Vitória e marca uma visita. E aqui atrás, no cantinho verde, a árvore maravilhosa.